Jesus, coloca a mão no seu coração, nós preferimos Senhor o paraíso, Senhor Jesus dá-nos a graça de ir para o céu, dá-nos a graça de encontrar contigo Senhor, dá-nos a graça de entender que nós somos cidadãos do céu, irmão e irmã, pensa no céu agora, pensa, você consegue pensar, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá trevas, lá não haverá escuridão, lá você vai ser feliz, lá você vai reencontrar as pessoas que você ama, que já deixaram este mundo paraíso, 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 paraíso... Paraíso, 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 eu prefiro paraíso, 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 paraíso. Quero ouvir só você, paraíso. Paraíso. Força! Paraíso, 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 paraíso. Ao sair dessa missa, você tem que começar a viver querendo o paraíso. Você tem que começar a viver querendo o paraíso. Sabe aquele cigarro que você fuma? Você vai olhar para ele e tem que falar, meu Deus, eu prefiro o paraíso. Ou você vai preferir um cigarro? Sabe aquela sua bebida que você não consegue deixar? É, para entrar no reino dos céus, você tem que deixar tudo que você tem. Olha para essa bendita, ou melhor, maldita cerveja. Olha para ela e fala, eu prefiro o paraíso. Olha para aquela novela que você não consegue deixar. Que tira o teu tempo de rezar. Que tira o seu tempo da família. Olha para a novela e fala, paraíso, eu prefiro o paraíso, paraíso, paraíso. Irmão, irmã. Você já imaginou a tristeza de não irmos para o céu? Você já parou para pensar? E Jesus hoje falou no evangelho que alguns vão para o inferno, vão chorar e gemer. Você imagina isso? Você quer que alguém da sua família vá para o inferno? É por isso que quando você vê um filho seu na droga, é por isso que quando você vê um filho seu no caminho errado, você tem que olhar para o teu filho e falar, meu Deus, meu filho não está indo para o paraíso. Marido e mulher, será que vocês estão indo para o paraíso? Com traição? Com mentira? Com ódio? Será que nós estamos indo para o paraíso, minha gente? Irmãos e irmãs, a gente tem que olhar para as coisas deste mundo. E falar, essas coisas até parecem boas. Mas eu prefiro o paraíso. Quem prefere o paraíso? Diga eu. Quem prefere o paraíso? Quem prefere o paraíso? Paraíso, eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. É que teus braços se cantam forte. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso, 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 paraíso. Paraíso, 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 paraíso. Paraíso, 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 paraíso. Olha para a pessoa que está do seu lado e canta para ela. Paraíso. Paraíso, 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 paraíso. Declara Paraíso Eu prefiro paraíso Paraíso, paraíso Paraíso Só a sua voz Paraíso Paraíso, força Paraíso 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 Paraíso